E aí, tudo bom? TBT solo sertanejo de hoje tá um pouquinho diferente. Eu vou tocar o solo de uma música e também vou fazer a base da música inteira. Aí você vai poder cantar aí, gravar um vídeo, postar no Instagram, me marcar e eu vou te repostar. A música é Meu Disfarce, na versão do Bruno Marrone. Vamos lá! A música é meu. 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 A música é meu.